Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo do Super Mario 64 Dessa vez galera, nós estamos aqui na fase da água Estamos ali com o B-Bomb perto da gente E nós vamos ter que fazer o que galera? Vamos ter que pegar as oito moedinhas vermelhas Aqui perto da gente já tem uma nesse pauzinho aqui Deixa eu ver Ah moleque hein Beleza, vamos ver se a gente encontra algum mais próximo Eu acho que as mais próximas que tem agora são lá no navio Eu vou deixar pegar as navios por último Vou cair dentro da água então já Porque no navio é onde... Beleza No navio é onde a estrela vai parar Deixa eu baixar aqui o volume Que tava muito alto pra mim Ah beleza, deixa eu ver, eu acho que pra aqui tem algumas Tem, tem pelo menos duas E navio eu acho que tem três Bom, isso aqui não nos interessa Pelo menos de momento O que nos interessa realmente é a estrelinha A moedinha vermelha Eu sempre confundo, vocês podem ver aí durante o vídeo Eu sempre confundo moedinhas vermelhas com estrela Ao invés de eu falar moedinhas eu falo estrela Que menino mais sem noção Beleza, tem uma ali Vocês veem que de longe a gente consegue ver a moedinha vermelha Mas chegando perto a gente vê que ela tá dentro de uma concha Como se ela fosse uma pérola Abre aí Valeu Joe Quatro Eu acho que tem mais duas aqui embaixo Salvo erro É Ali aquela estrela galera Vamos precisar Dar roupa de ferro Pra conseguir pegá-la Abre Ai Essa concha só nos dá dano Quando ela tá fechando a boca De resto ela não Nos afeta em nada Bom, já temos cinco Penso eu que as outras três estejam lá em cima Então eu vou subir Aproveitar aqui O fluxo Tá jogando a gente pra cima A gente não consegue pegar aquela estrelinha que tá lá Vamos precisar da botinha Da botinha não Da roupa De ferro É a roupa que nos deixa o Mario De aço O Mario de ferro O homem de ferro O Mario de ferro Iron Mario Iron Mario Eu lembro que no Venonim Eu fiz um vídeo do Iron Mario Iron Mario Há mais de três anos atrás E Acho que foi um dos vídeos mais Com mais visualizações no canal também Eu perdi muito tempo Fazendo aquela miniatura Se vocês quiserem passar lá no Venonim Vocês vão ver Um, dois, três Beleza As três estão aqui Temos que ir com cuidado Porque se eu pular Eu sei que vou cair Se eu cair Eu vou ter que voltar tudo Então eu prefiro ir fazendo O caminho corretamente Para não ter riscos Para não ter riscos De cair Beleza Nunca foi tão fácil Pegar uma estrelinha Bom Como se é um navio Isso fica bailando Para um lado e para o outro Eu não sei se a gente tem que esperar A boa vontade da caixa Vim para cá Beleza Não preciso Porque eu falei Pode ser que a gente tenha que subir Em cima da caixa Para subir aqui em cima No convés Em cima do convés E voilá Está aqui A nossa primeira estrela Dourada Do vídeo Vamos pegar ela aqui Abaixadinho Voilá Bom Eu acho que só falta uma estrela Aqui no navio E a estrela Que a gente tem que usar A roupa de ferro Como nós não temos A roupa de ferro Eu vou dar aqui Só uma conferida Eu vou entrar lá Só para ver Nós vamos Não vamos pegar Ela agora Vamos ter que voltar aqui Mais tarde Homem bala Ao pilar de pedras Ah Ainda tem mais uma Bom Homem bala Eu não sei o que eu tenho que fazer Eu acho que eu tenho que passar Tenho que andar pendurado Naqueles três Pilares Que tem ali Galera Deixa eu mirar nesse aqui É melhor mirar nesse Né Botar assim E vamos ver Será que está baixo Vambora ver Está baixo Ele não vai conseguir segurar Só naquela grossura De pedra Que estava ali Caraca Eu tinha que me nesse Do meio mesmo Agora a coisa ficou Complicada Galera Agora a coisa Ficou complicada Bom Ele tem até um rachadinho Será que eu consigo pular direto Para ali Vamos dar um equilibradinho E virar o chapéu dele Para frente É Eu viro para ali Que assim Um bato na parede Eu não sei se vai dar Distância Galera Agora O momento da verdade Ai meu Deus Conseguimos Caraca É tetra É tetra É maluco Beleza Agora sim Eu tenho certeza Que as estrelas Daqui do navio Estão todas completas Estrelinhas Mas vamos ter que voltar Aqui depois Que a gente conseguir Pegar A roupa do Iron Mario Eu acho que é lá embaixo Na parte de baixo Do castelo Não tenho certeza Eu nem li qual era A estrela Desafio Ou giro aquático Ah Aquilo está virando A gente tem que pegar Tem que ter peso Para pegar A estrela Exatamente Não é aqui Eu acho que daqui Estão todas Estrelinhas Pegas Deixa eu ver É agora Temos aqui A chave Depois de a gente Matar o boss A gente tem a chave E eu não sei Não sei O que vai ser melhor Abrir Aquela porta Que a gente vai lá Para cima Ou abrir Essa porta Aqui Galera Você precisa De uma chave Para abrir Essa porta Eu não sei Qual das duas chaves É melhor A gente abrir Por causa das duas portas Perdão E aqui nós temos O Big Bull Ó Temos aqui o Big Bull E ele tem uma fase Dentro dele Galera O que é muito interessante Quer ver? Existe um Aqui está lotado E aquele ali Aquele ali Aquele ali Aquele ali Aquele ali Esse ali Ele tem uma gaiola Dentro dele Se a gente der uma Burduadinha nele Quer ver? A gente está olhando para eles Eles ficam quietinhos Eles viram moedas Mas se a gente virar de costas Ó Eles vêm Eles vêm Vem cá E a gente pode matá-los assim Com essa Bundadinha na cabeça E que eu sou muito bom Em matar esses fantasmas Velho Eu sou muito bom Bom Tem vários fantasmas Espalhados por aqui Mas o fantasma mesmo Que nos interessa É esse aqui Tanto que ele é até um pouquinho Mais gordo Olha Ele tem uma gaiola Ele vai transformar O Mario Em um anão E ele tem uma Uma Ó E ele tem uma fase Secreta Dentro dele Com coisas muito bacanas Uma fase Muito interessante De se adentrar Galera Bom Eu estou na dúvida Sobre qual porta Eu vou entrar primeiro Depois pegar a estrela Bom Eu vou ter que pegar a estrela A estrela não A A chave Então eu vou pegar a chave No próximo episódio Que eu vou enfrentar O Bowser Ou o Copa Quando eu era criança Eu chamava ele de Copa Vai dizer que tu nunca chamou ele de Copa O Copa Aquele jacaré maldito Bom Lembrando que esse é o segundo Vídeo Do canal Esse aqui pode ser O primeiro vídeo do dia Ou o segundo vídeo do dia Mas sempre que sai Super Mario 64 Tem dois vídeos no mesmo dia Ou mais Eu não sei como vai ser o andamento dessa série Pode ser que tenha mais Vamos ver Depende dos venoninhos Do apoio que eles estiverem dando nos vídeos Quanto mais apoio Mais vídeos Vamos combinar assim No próximo vídeo Eu falo assim no início do vídeo Então é isso galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos que vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau